Sérgio Paulo, o que é preciso fazer agora com a decisão do presidente Bolsonaro de vetar a prorrogação da desoneração da Folha até o fim de 2021? O processo só se encerra, efetivamente, com a apreciação dos vetos por parte do Congresso Nacional. Essa é a última etapa de um processo de tramitação de lei. A gente respeita a decisão do presidente e respeita também aquilo que foi colocado pelo ministro da Economia ontem e até mesmo as justificativas que estão na mensagem do veto. Mas nós estamos convictos, e a Brascon sempre foi muito convicta sobre isso, de que a desoneração da Folha é uma política pública estruturante e que o setor reagiu muito bem, ele devolveu muito bem, além das expectativas até, em função dessa política pública. Então, nós cremos que ela é meritosa e que ela deve ser mantida. E, Ana Paula, o que acontece é que nós não temos essa posição como sendo uma posição eterna. A Brascon, ela já também se manifestou favorável à tramitação da reforma tributária e tem contribuído com essa reforma tributária, inclusive com a propositura da emenda 44, a APR 49, que por acaso, aliás, não por acaso, traz a desoneração da Folha também como pleito. E uma desoneração da Folha completa, não essa que a gente tem que é parcial. Então, a medida que foi primeiramente pleiteada pelo deputado Hugo Leal, que era de postergação por dois anos e que acabou sendo alvo de um acordo no Congresso Nacional para ser só de um ano, ela, na verdade, é somente uma medida de cautela. O que nós precisamos é, de fato, da reforma tributária, na sua totalidade e contemplando a desoneração da Folha. Mas os agentes econômicos trabalham com o timing próprio. Muitos dos nossos contratantes aqui no Brasil, das empresas, muitas delas, inclusive, multinacionais, têm aqui no Brasil base de prestação de serviços internacionais. Quando há uma leve insegurança jurídica sobre a competitividade do Brasil nesse momento, os gestores começam a fazer seus planos. Então, a questão é, será que dá tempo? A gente não sabe. Talvez dê, talvez não dê. Mas mesmo que dê para aprovar nesse ano, será que os agentes vão ficar parados, aguardando 31 de dezembro para saber que decisão tomar em relação a remanejar profissionais para outros lugares? Essa que é a questão. Então, essa medida que foi proposta pelo deputado Gugliel, que foi trabalhada na Câmara sobre a liderança do deputado Orlando Silva e no Senado pelo senador Vanderlei, essa é importante medida de cautela nesse momento de pandemia. é de preservação de empregos. E aí, eu queria até completar o seguinte, o setor, apesar de a gente ter poucos dados sobre o que está acontecendo, ao que tudo indica, o setor está resiliente nessa pandemia. Ele não só está mantendo empregos, como a gente tem notícia de empresas que abriram vagas nesse período de pandemia. Então, é todo esse esforço que está sendo feito e tudo o que fizemos na tramitação da MP foi no sentido de preservar empregos nesse momento de pandemia. Então, é uma medida de cautela, não é uma medida definitiva e a gente acha, está convencido de que ela precisa permanecer. Quais são as consequências se a reforma tributária não for não passar, como que é o que parece que o ministro Paulo Guedes quer, que a desoneração seja tratada de uma forma mais ampla numa reforma tributária e que a prorrogação da desoneração não aconteça em 2021. O que é que vai acontecer com os empregos na área de termos? Nós vamos ver uma erosão, o erosão da base de empregos. E a gente tem um estudo, que foi, inclusive, revisitado, que mostra claramente o que vai acontecer. A nossa perspectiva, a nossa projeção é de que em seis meses, ou seis anos, em seis anos, a gente venha a perder 97 mil postos de trabalho, dos atuais 657 mil postos de trabalho. Lembra que a gente está falando somente do subsetor de software e serviços, que é o subsetor que está sobre o regime da CPRB. O setor tem muito mais empregos do que isso, tem 1 milhão e 560 mil empregos. Mas esse é o setor mais dinâmico e que está sobre a CPRB. Agora, olhando assim, a perda de 97 mil empregos não parece tão preocupante. Mas o problema não é só o que se perde, o problema é a oportunidade que se perde. Porque, se a desoneração for mantida, a nossa expectativa é de uma contratação de 303 mil empregos nesses mesmos seis anos. Ou seja, nós vamos ter uma perda de oportunidade de 400 mil empregos se a desoneração da folha não for mantida. Vocês planejam, como você bem colocou, que o processo só termina quando o Poder Legislativo decidir se vai vetar ou não o veto do presidente. Vocês estão construindo uma frente para que se vote ainda esse ano, para que se caia esse veto ainda esse ano? O que vocês vão construir para que o Poder Legislativo possa atuar, para que se tenha medida em 2021? O Poder Legislativo é um poder de diálogo. Então, o que a gente mais vai fazer e precisa fazer é dialogar. É dialogar com os parlamentares, com os deputados, com os senadores, com os líderes. Dialogar com eles para insistir na pertinência da manutenção dessa desoneração da folha por um ano. E, de novo, insisto, é uma postergação de caráter absolutamente de cautela com o desenho do nosso mercado de trabalho, sofrendo horrores com essa pandemia. Mas não só isso, a gente também tem interlocução com os outros setores. Não é só o setor de tecnologia que sai com uma perspectiva negativa. Temos muitos setores industriais intensivos em mão de obra, temos também call center, temos setor de transporte, de construção civil. Todos esses setores saem prejudicados e alguns deles estão numa situação semelhante à do setor de tecnologia da informação e comunicação, estão resilientes. Então, o diálogo será amplo, as conversas serão as mais variadas possíveis e a ideia, de fato, é que a gente consiga um consenso em torno dessa postergação de um ano que é absolutamente cautelar, enquanto, e ato contínuo, a gente se dedica à tramitação da reforma tributária, que é, de fato, o remédio para todos os males que a gente precisa, de fato, tramitar e, nela, perenizar o Instituto da Desoneração da Folha de uma vez por todas para todos os setores e que isso não seja mais uma pauta de debate. Obrigado.